Astrã de manhã Tudo a pop style, eu to na via Eu e meus niggas tamo em dia Meu niggas o clima tá bom E aumenta o volume do som Tô bem cheirado no ruca Tô a beber uma cuca Meu niggas se lera nas calma Hoje eu não quero ter calma Vai devagar Vai devagar Eu to a te lá Podemos chegar Podemos chegar As 3 da manhã 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 Nós estamos acelados As 4 da manhã Chegamos no boda Todos os moinhos niggas tamo fly Todos os moinhos niggas tamo fly Mas eu que a malta não tá Manda vir, por mais bula Manda vir, por mais gala Hoje é casa bebê Hoje vamo amanhecer As três da manhã, nós tamo a gelar 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 Nós tamo a gelar Lucas PC, as três da manhã, nós tamo a gelar As três da manhã, nós tamo a gelar Yeah